Olá pessoal do canal Doutor Cune, tudo bem com vocês? Olha, essa aqui é a última parte da aula de nutrição e alimentação de coelhos. Se você não viu as outras, o link vai estar descrito aqui abaixo. Aqui agora nós vamos falar de um conteúdo mais específico que é o da formulação de ração para coelhos, que é um conteúdo que nós já exploramos bastante aqui no canal, inclusive você encontra também um minicurso de formulação de ração para coelhos aqui no canal, vou deixar o link aqui abaixo, se você quiser um pouco mais de detalhamento. Nós vamos tentar gravar tudo em uma parte para a gente poder finalizar esse conteúdo de nutrição e alimentação de coelhos, ok? Sem mais delongas, então vamos aqui compartilhar a nossa tela e o primeiro a comentar quando a gente fala em formulação de ração para coelhos, ok? É as necessidades ou são as necessidades nutricionais que estão relacionadas com a quantidade de nutrientes que a gente coloca na ração, objetivando o máximo desempenho produtivo e reprodutivo. Se tivermos falando de animais de granja ou uma maior longevidade no caso de animais de companhia. As necessidades nutricionais de animais de companhia são bem diferentes dessas aqui que eu estou apresentando, tá? Justamente para a gente garantir uma maior longevidade. Então ela tem uma carga nutricional inferior quando comparado com essa que eu estou apresentando para vocês. Então aqui nós temos as necessidades nutricionais para coelhos, ok? Para máximo desempenho produtivo e reprodutivo. Quais as fases que nós consideramos inicialmente? Nós podemos ter uma ração para coelhos em reprodução, tá vendo? São essas necessidades nutricionais. Ou uma ração para coelhos em crescimento. Se você quiser dividir a fase de crescimento, é possível, ok? Embora isso não esteja muito claro ainda, a partir do momento que a necessidade deixa aberta aqui, ó, de 14.2 a 16, você pode utilizar a próxima 16 para animais pós-desmame ou a próxima 14.2 para animais mais avançados no período de gorda que necessitam uma porcentagem de proteína menor. Mesmo porque, nesse caso, o consumo é maior. Então isso proporciona também uma diluição nos nutrientes, ok? Bom, se você quiser também, é possível formular uma dieta mista para todos os animais, que são essas necessidades nutricionais que vocês estão vendo aqui, ok? Poderíamos trabalhar com mais fases? Sim. Já existem necessidades nutricionais, nós vamos mostrar daqui a pouco, ok? Para considerar mais fases aprontas. Ou você pode ajustar essas fases, conforme eu falei para vocês. Dá para fazer, por exemplo, crescimento 1, que vai do desmame até mais ou menos os 55 dias, e o crescimento 2, que vai de 55 até 75, 80 dias, por exemplo. Bom, quais nutrientes, então, que nós vamos equilibrar em uma ração de coelhos quando a gente estiver formulando? Olha, nós vamos equilibrar a energia digestível da ração, ok? Nós vamos equilibrar uma fibra, de preferência a fibra em detergente ácido, FDA, que é o melhor estimador para coelhos, porque considera a fração de fibra indigestível. E essa fibra indigestível, obviamente, que vai estimular o trato gastrointestinal. Isso vai ser muito importante para a saúde do trato gastrointestinal. Uma quantidade mínima de FDA, né? Bom, nós vamos equilibrar a quantidade máxima de amido também. Nós estamos falando em animais que têm câmara fermentativa, então, obviamente, que nós não podemos colocar amido demais. Está vendo que aqui nós temos uma quantidade mínima e máxima de amido para a gente otimizar o processo digestivo, ok? Então, muita atenção a essa quantidade máxima de amido, porque acima disso, você pode causar distúrbio a essa câmara fermentativa do animal, ok? A proteína bruta ou proteína digestível, se a gente trabalha com ingredientes tradicionais, olha, a proteína bruta está de bom tamanho, mas a partir do momento que você vai incluindo ingredientes alternativos que têm uma digestibilidade proteica mais baixa, é interessante você trabalhar com a proteína digestível, ok? E aí nós temos lisina total, metionina mais cistina total, trionina também. Hoje é interessante você equilibrar a trionina, já é um aminoácido barato, ok? Você poderia equilibrar também os aminoácidos na sua forma digestível? Poderia. A questão é que você não encontra tantos dados de aminoácidos digestíveis. Muitas vezes, só tem os dados de aminoácidos total, como, por exemplo, no nosso manual de formulação de rações e suplementos para coisas, ok? E os minerais aqui, ó, calcifócido, se você quiser também equilibrar o sódio e cloro, pode. Ou então, se você coloca uma quantidade mínima de cloreto de sódio, 0,4%, 0,5% da ração, já é mais do que suficiente, ok? Então, esses são os nutrientes. Esses que eu apontei aqui com seta, é no mínimo. Se você quiser equilibrar mais coisa, olha, ótimo. Bom, agora respondendo melhor aquela perguntinha anterior, se a gente pode formular com mais fases, aqui nós já temos algumas pesquisas que apontam para uma formulação por fases, considerando aí uma fase pós-desmame e uma fase mais de acabamento, mais já no final do período de crescimento, ok? Então, aqui nós temos algumas necessidades nutricionais distintas, de acordo com alguns autores. Obviamente, gente, que tudo isso aqui que eu estou falando permite ajustes, ok? Isso aqui não é aquela receita de bolo que a gente não pode mexer, não. Isso aqui, conforme o olhar do nutricionista de coelhos, que está formulando essa ração, pode modificar, pode reajustar alguma coisinha, ok? Bom, e aqui nós trazemos algumas necessidades nutricionais colocadas pelo programa UFDA, ok? Que é um programa que nós utilizamos muito bem para a formulação de alimentos para coelhos. Inclusive, eu vou deixar aqui um link para vocês, para quem quiser conhecer o UFDA e saber como funciona o UFDA, eu fiz uma aula em um canal que eu tenho de nutrição animal sobre o funcionamento desse programa de formulação que eu considero muito interessante. E aqui esse programa, por exemplo, já traz várias necessidades para coelhos. Ele coloca aqui coelhos em crescimento pode esmame, coelhos em engorda, acabamento, fêmeas reprodutrizes na fase de reposição, coelha reprodutriz no ritmo intensivo, semi-extensivo e uma ração para todos os animais. Veja aqui que nós já temos aí umas quatro necessidades nutricionais distintas, ok? Permitindo ainda alguns ajustes, ok? Então, repetindo, eu vou deixar o link desse programa do UFDA para que você conheça e se quiser formular uma ração de coelhos utilizando esse programa, ele é muito bom, tá? Pessoal, essas necessidades nutricionais que eu mostrei anteriormente, elas são, assim, as necessidades internacionais, que a gente vai encontrar no livro de De Blase Matheus, ok? Mas os pesquisadores brasileiros, que trabalharam muito, tá, gente? O pessoal que trabalhou com nutrição de coelhos aí nas últimas décadas, tá? Vários professores, pesquisadores, trabalharam muito e também chegaram a vários valores interessantes aqui para se considerar na formulação de alimentos completos para coelhos, ok? Bom, nós temos ainda uma quantidade de vitaminas e microminerais. Isso aqui pode ser interessante para uma fábrica que formula, por exemplo, premix, ok? Se você trabalha numa premixeira, quer lançar um premix para coelhos, essas aqui são as recomendações que você vai utilizar. Então, aqui nós temos microminerais e as vitaminas que a premixeira vai considerar quando for formular um premix. A maior parte das fábricas de ração que fabricam essa ração para coelho vão simplesmente pegar o premix pronto, que contém esses microminerais e essas vitaminas, e incluir na ração. Seria muito difícil para uma fábrica de ração adquirir as fontes dos microminerais, bem como as fontes das vitaminas. Seria complicado, seria uma logística de compra, de armazenamento muito complexa. Então, por isso, hoje é comercializado o premix, tá? E a fábrica que vai fabricar a ração para coelhos compra o premix, da empresa premixeira. Pessoal, e no caso do coelho de companhia? Eu falei para vocês que a necessidade nutricional dele é diferente, hein? Então, dependendo da ração que você fornece para o seu coelho de companhia, ela vai estar desbalanceada, porque ela foi formulada para máximo desempenho produtivo e reprodutivo de um animal de granja, ok? E o coelho de companhia, ele, na maioria das vezes, ele está em manutenção. É um animal que precisa de uma carga nutricional inferior, ok? Então, nós temos aqui uma sugestão, conforme Lui 2010, ok? Uma sugestão de equilíbrio nutricional, de necessidades nutricionais para animais de companhia. Vejam aqui que a energia costuma ser mais baixa, ok? Uma quantidade de fibras também muito elevada, uma quantidade de amido mais baixa e a quantidade de proteína também um pouco mais baixa quando comparada aos outros animais. Em geral, a carga nutricional para animais de companhia é um pouco menor. E isso vai ser essencial também para a saúde, bem-estar e, principalmente, longevidade desse animal de companhia, ok? Bom, então nós falamos bastante a respeito de necessidades nutricionais. E quando nós falamos também em formulação de ração, obviamente que nós temos que ter uma composição de ingredientes. De um lado, nós temos as necessidades nutricionais e, de outro, nós temos a composição dos alimentos. O nutricionista de animais que está aqui no meio vai impor restrições a esse processo e, depois, vai cruzar essas informações. É o programa de formulação que vai me dar a quantidade de cada ingrediente de uma maneira otimizada, tá? Muitas vezes, da maneira mais barata possível, se eu estiver fazendo uma ração de custo mínimo. Obviamente que eu, como nutricionista, vou pegar essa ração de custo mínimo e melhorar, 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 até ter um produto de boa qualidade para oferecer no mercado, ok? Então, aqui nós temos várias fontes de proteína, de energia, de fibra. A combinação delas vai ser essencial, porque nenhuma fonte é ótima em proteína, é ótima em energia, é ótima em fibra. Então, obviamente que nós temos que combinar. Essa combinação proporciona também melhorias na qualidade nutricional da ração e, hoje, nós já temos vários alimentos descritos, tá? Com o perfil nutricional muito bem desenhado, que já permite uma formulação eficiente para coelhos. Então, nós temos essa tabela aqui, que você pode encontrar no Manual de Formulação de Ração e Suplementos para Coelhos. Nós vamos deixar aqui abaixo o link para você estar acessando, se você desejar, ok? Bom, vamos lembrar também que, quando a gente desenha uma ração, nós temos que adequar os níveis máximos de inclusão de alguns ingredientes. É dizer, eu não posso colocar farela de trigo demais na minha ração. Vai piorar a qualidade da mastigação, bem como vai ter uma fibra de qualidade ruim que prejudica o processo nutricional. Então, eu tenho um nível máximo de farela de trigo para me acrescentar. Então, todos os ingredientes alternativos vão ter alguma pesquisa base, feita anteriormente, para que houvesse uma indicação do nível máximo a incluir. Vamos só chamar a atenção de uma coisa muito importante. Muitas vezes, se eu coloco ingredientes alternativos demais na minha ração, o efeito antinutricional de um vai combinar com o efeito nutricional de outro. Então, muitas vezes, mesmo que eu siga o nível máximo de recomendação, pode ser que o efeito cinérgico daqueles ingredientes de qualidade inferior faça com que, ao final, você tenha uma ração de qualidade ruim. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado numa situação onde você coloca o alimento alternativo demais na formulação de alimentos para coelhos. Pessoal, para finalizar, a gente vai dar algumas dicas para a gente otimizar melhor o processo de formulação, rapidamente. Vamos lembrar antes que é muito interessante a gente trabalhar com alimentos funcionais na alimentação do coelho, para a formulação dele, já considerar alimentos funcionais. E isso é muito comum na alimentação do coelho pet, de coelho de companhia, porque eu tenho uma margem de formulação maior. Eu posso formular com valor maior. Então, eu posso colocar alguns alimentos funcionais, bem como outros aditivos interessantes, na formulação para esses animais. Eu vou deixar aqui o link de uma palestra muito bacana do Dr. Felipe Norberto, que fez para a gente, alguns anos atrás, falando sobre a formulação para animais de companhia. Vou deixar o link aqui, que isso está muito bem detalhado lá, e a gente não vai entrar em detalhes aqui. Mas aqui nós vamos indicar o seguinte, olha só, conforme GDN2000, vamos trabalhar também a lignina, 5 a 7%, as hemiceluloses, mínimo de 12% até 45 dias, e mínimo de 10% após 45 dias. Veja que esses conceitos vão além, a tudo que nós já falamos aqui no canal. Inclusive, eu não lembro da gente ter comentado de níveis de celulose, hemicelulose, lignina, relação da fibra, ok? Bom, vamos lembrar que esses nutrientes aqui normalmente não são considerados. Então, nós estamos falando do além. Do que a gente já falou na maior parte dos outros vídeos, isso aqui está indo além na formulação. Quando você equilibra as frações fibrosas, porque fibra não é somente uma substância, é um conjunto de substâncias com propriedades diferentes, quando você equilibra cada uma delas, você ganha em nutrição. A gente está caminhando para trabalhar com nutrição de precisão, e é o que a gente quer para otimizar o desempenho. Então, aqui a lignina, a celulose, e a relação de fibra digestível com a fibra indigestível, que deve ser menor que 1,3, ok? Bom, é só uma observação aqui, que a fibra digestível, nós vamos considerar as hemiceluloses e as pectinas, ok? E a indigestível, as ligninas mais celulose, que é mais ou menos a fração de FDA. Mas, para efeitos de cálculo, você pode considerar o FDA. Em resumo, existe uma maneira de você otimizar o conteúdo de fibra na sua formulação, se você considera isso. Obviamente que o nutricionista que quiser formular com esses dados, ele vai ter que correr um pouco mais atrás dos dados, levantar esses dados, para considerar isso no momento da formulação. Bom, vamos lembrar também aqui, da relação entre energia digestível e proteína digestível, ok? Considerando a proteína digestível, gramas por mil. Então, para otimizar o desempenho para animais em crescimento, nós podemos colocar essa relação de 20 a 25, entenderam? Então, aqui, só para ilustrar melhor, se você tem uma ração com 2.500 de energia digestível, você tem que ter 125, ok, de proteína digestível. 12,5%, 125 gramas por quilo. Obviamente que nós estamos falando de proteína digestível. 12,5% de proteína digestível, acredito que dê aí por volta de 15% de proteína bruta. Obviamente que isso varia conforme a digestibilidade da proteína, mas é mais ou menos esse o caldo. Bom, para animais mais velhos, ok, próximo a 25, animais já depois dos 55 dias de idade. Para reprodução, nós vamos trabalhar com essa relação próxima a 20, ok? Só uma observação aqui, é uma relação de quilocalorias de energia digestível por grama de proteína digestível a cada quilo, ok? Você trabalha em gramas por quilo para chegar nesses valores. Então, caso você não tenha proteína digestível, que seria PD, ok? Você considera aí 70% de digestibilidade para você chegar à proteína digestível e fazer esse cálculo. Pessoal, dito isso, a gente agradece aí, ok? Ficou bastante grande aí essa parte de nutrição e alimentação de coelhos. Eu ainda vou editar esse final. Acredito que vai dar mais três partes aqui. Então, em resumo, ficou em 11 partes a aula de nutrição e alimentação de coelhos. Ficou bastante longa, mas lembre-se, o meu objetivo aqui é detalhar, é deixar o material bem minucioso, bem detalhado, para aqueles que tiverem interesse de aprofundar na nutrição e alimentação de coelhos, ok? O próximo tema que nós vamos trabalhar será a reprodução de coelhos, tá? E nós temos para isso aí bastante tempo. Acredito que até meio do ano, até julho, isso aí vai estar no canal. Nós vamos gravar várias partes também, com bastante detalhe. E, obviamente, que nós precisamos de tempo para preparar, tempo para gravar, tempo para editar. É um trabalho que demora bastante, tá? Infelizmente ou felizmente, nós não temos tanto tempo assim para a gente dedicar ao nosso canal. A gente pede desculpa por isso, mas a gente não pode esquecer que a gente também trabalha com outras, diversas outras atividades. Então, ó, de coração, tá? Fica aí meu agradecimento a você, membro desse canal, tá? Que nos apoia de alguma maneira, e que está aí interagindo no dia a dia conosco. Então, muito obrigado e muitas felicidades. Aproveitando também, pessoal, provavelmente em abril ou maio, nós vamos fazer uma live, ok? De perguntas e respostas aqui no canal do Tocume. E tudo isso que a gente falou na aula de nutrição e alimentação, além de poder deixar perguntas diversas aí nos comentários, a gente vai poder interagir de alguma maneira para responder algo que não tenha ficado claro, tá bom? Um abraço, muitas felicidades, valeu!